Olá, pessoal. Primeira coisa, eu gosto de fazer o quê? Eu venho aqui na câmera e faço o reset dela. Primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa. Se em Deus der, você pode soltar. Vamos aguardar ela fazer o reset. Ela já está pronta para ser configurada. Vamos lá? Vou voltar ela aqui. Sempre aqui está pegando a câmera para não manchar a câmera. Pessoal, você está vendo que a câmera está dando esse spam? Ela está procurando conexão para a gente estar conectando ela, beleza? Vamos lá para o aplicativo agora. Vamos lá, pessoal. É aqui, ó. Acessor, vamos adicionar dispositivo, adicionar inteligente. Vamos no próximo. Já está conectado o meu Wi-Fi da minha casa. Caso aqui é da loja. Vamos lá. Ele pediu isso aqui, não conseguiu. Vou dar conexão por AP. Vamos conectar aqui. Vá para o Wi-Fi. Conecta nesse Wi-Fi aqui. Clica aqui para retornar o aplicativo. Ele está conectando. Casa. Confirma. Verificar meu dispositivo. Concordo. Permitir. Vamos lá que ele está carregando. Vamos aqui. Já está funcionando a câmera, tá bom? Ó. Para você mandar áudio, você manda áudio por aqui. Alô, alô. Permite. Alô, alô. Santeio. Aqui você tira o volume. Aqui você ouve o que estão falando. Aqui você tira uma foto. Aqui você captura a tela. Tá bom? É bem simples. Vamos voltar aqui. Ah, eu coloquei um cartão de memória. Onde que salva? O cartão de memória vai salvar nessa barra aqui, ó. Você clica aqui em reproduzir. Não tem cartão de memória meu, mas quando tem, ele aparece aqui que está gravando. Tá bom? Se você quiser ver foto também, ele tira umas fotos, umas imagens. Ele salva, ó. Tira a foto do meu rosto. Tá aí também. Tá bom? Ah, eu quero configurar um pouco mais. Vamos lá. Configuração. Proteção inteligente ativado. Rastrear móvel. Não. Isso aqui, se ele fica aquele... Ele não funciona muito bem. Essa opção aqui é rastreamento móvel, tá bom? É... Não é só nesse modelo de câmera. Vários outros modelos de câmera não pegam muito bem. Campanha. O dispositivo pode emitir um som quando um alarme é acionado. Quando alguém passa, ele aciona um alarme. Tempo de gravação. Qual o horário que você precisa que ela grave ou precisa que ela grave 24 horas. Aqui já vem configurado no modelo 24 horas, tá bom? É... Vamos voltar. Por enquanto só. Eu mesmo vou excluir essa câmera aqui, pois ela não é minha. Ela é pra venda. Desconectei a câmera. Ok.